Olá, aqui é a Juliana Almeida e bem-vindos ao meu canal. Hoje faltam dois dias para o grande dia. Maior campeonato de bodybuilding do mundo. O Olimpia, que reúne os melhores atletas do mundo. Claro, eu vou participar do Amador, ainda não sou profissional, mas quero me profissionalizar lá no Olimpia. Já estou fazendo o meu café da manhã, cafezinho. Já fiz minha aveia, vou estar na mesa. E ovos. E vou para a bike fazer meu primeiro cardio daqui a pouco. Hoje é domingo. Oi. Tem boca. É mesmo? Uhum. Aonde? Tem pegar o papel para pegar o boca. Aqui, tá bom. Então temos ovos, 140 gramas de clara, um ovo inteiro. Café com leite, leite de amêndoa, que eu sou intolerante à lactose. E 20 gramas de aveia. Servidos? Começando o primeiro cardio do dia. Uma horinha. Vou fazer uma hora agora. Treino de glúteo ainda hoje. Depois mais uma hora. Fazendo o primeiro cardio antes da igreja. Para depois almoçar, treinar e fazer o outro cardio. Bora? Já. Eu faço sempre com o circuito intervalado. Dois minutos em cima, 40 segundos sentada. Bora. Vem, vamos. Vem, vamos. Vamos. Vem, vamos. Já em casa, bora almoçar Franguinho com arroz Saladinha 80 gramas de frango, 80 gramas de arroz E saladinha Servidos Adoro esse franguinho desossado É sobrecoxa, coxa, sobrecoxa, desossado já Mais fácil de pesar E uma delícia, né? Adoro frango com arroz Comer Esperar uma meia hora, uma hora E vou malhar Adoro frango com arroz Adoro frango com arroz Já cheguei em casa morta com farofa Meu treino teve duas horas hoje Muita repetição Série de 5 de 20 4 de 30 Demorou duas horas Mais a escada Uma hora de aeróbio E agora eu estou Matando quem estava me matando Muita fome 100 gramas de tilápia, salada e maçã Vou comer Vamos comer Agora vamos Da maçãzinha Que faz toda a diferença Na vontade de mastigar De comer Da ansiedade Que demora pra comer Pra acabar, né? A gente vai mordendo e mastigando É muito bom Dá vontade de comer besteira Mas não funcionar pra você Mas pra mim funciona muito De mordidinho, mordidinho Mastiga muito E eu fico muito saciada Aí a gente começa a fazer A marmita de amanhã Pizza Salmão Vou fazer um arrozinho aqui agora Difícil, né? Salada Vou ter que fazer de marmita De amanhã agora A gente dá de cara com isso Seguimos, né? Seguimos No foco Né? Não podemos sair do foco Difícil, né? Olhar Quatro meses quase Com três refeições livres Em quatro meses Segura Vou ensinar pra vocês Como que eu faço o meu molho Pra salada Porque às vezes eu levo pra rua E fica murcho Então eu tô fazendo O meu molho Levando Eu perco a embalagem De molho Esse aqui Tá escrito Itália Mas eu vou fazer O meu molhinho Eu amanhã Tenho que diminuir o sal Pela metade Então Aqui já tem sal Dois dedinhos Tá vendo? Então nesse Eu não vou botar sal Mas eu costumo botar sal Eu só posso Limão Vinagre de maçã E eu boto um pouquinho De vinagre balsâmico Que eu gosto Do sabor Pra melhorar o sabor Então vamos lá Limão Eu boto duas medidas De limão Duas medidas De vinagre balsâmico Não Duas medidas De vinagre de maçã E uma medida Do vinagre balsâmico Pra ficar menos E o vinagre balsâmico Que eu compro Tem 15 calorias Então A gente não quer Adição de calorias Demais Procurando o potinho Que eu uso Que é das crianças Acabei achando Um potinho bem melhor Aqui pra fazer Vou botar Um inteiro De limão Quem não precisa Botar duas vezes Já volto pra mostrar Vamos ver se eu consigo Fazer com mamão Sem fazer cagada Vamos lá Um inteiro De limão Já botei aqui O vinagre de maçã Vamos lá De uma mão só Vou botar Metade De vinagre balsâmico Vinagre balsâmico Aí eu boto Um pouquinho Desse temperinho Aqui dentro Não vai dar Pra fazer com uma mão só É o Everything Bagel Mas esse aqui É o do Dashi Sem Sem sal Eu compro dois E boto aqui dentro Pra durar mais Mistura E joga na salada Esse temperinho Averifim Bagon Ele tem Gergelim Tem alho Tem cebola Desidratada Tem mais o que Tem um monte de De temperinho natural É muito gostoso Aí só botar na salada Pode fazer mais Se você quiser Eu vou fazer pouco Porque é só pra amanhã E vou usar hoje também Na salada E vai tá Sem sal Com pouco sal Né? Então vamos lá Ah, hoje prontinho Já tô fazendo aqui Marmitas de manhã Frango com arroz Do almoço Vou juntar agora Todas as marmitas prontas Ó Fechar essa aqui E vamos comer E o que vamos jantar? Frango 80 gramas Aspargos 80 gramas Saladão Ainda tem uma laranja Delícia Servidos? Adoro um franguinho desossado, gente E quem gosta de espargos aí? Você come espargos? Hum? Olha que laranja legal Parece uma tangerina Dá pra abrir Descascar facilmente com a mão Grande, né? Eu acho que a laranja tem a mesma coisa que eu tinha falado da maçã Você pode ir chupando Saboreando E demora pra acabar É bom pra Dar um tempo que você jantou Que você almoçou E você ficar mais saciada São duas frutas São duas frutas Coringas assim Que eu achei ótimo Que você vai chupando De pouquinho, pouquinho E mata essa vontade De comer alguma coisa De mastigar De ficar bliscando, sabe? Já botei minha roupa de MS De meia mesmo Vou fazer as coisas A mala Terminar de fazer as coisas Com o treino em MS Hoje a gente treina o abdômen Glúteo posterior Então eu tô Eu tô fazendo um pouquinho de perna Mas não muito forte Braço Tô fazendo o corpo todo Porque amanhã eu não vou poder fazer o em MS Minha manhã é muito intenso Amanhã o treino vai ter que ser leve Pra eu não ficar inchada Dar tempo de recuperar pra terça-feira Então vamos lá Vem comigo Vou fazer a mala Já comecei aqui, ó Isso aqui é um saco de dormir Pra eu deitar a cabeça Tem lá um solzinho preto Tem um elástico pra eu aquecer Já vou pegar a polia pra eu botar aqui A polia móvel Tem meu roupão Comprei um blusa do Olympia Quero comprar do Amador lá também Meu Isso aqui É pra fazer a pintura, né? O Tani Isso aqui é pra deixar mais quentinha a pele Lá na hora E... É um óleo também E... A pele fica mais colada Tem calcinha Tem um pijama aqui Pra eu não ficar nua Tem esse roupão que eu vou com ele Aqui já tá usado, né? A pintura que eu usei da última vez Um vestidinho pra sair Vamos lá Amanhã eu coloco a minha maquiagem ali dentro Ainda vou botar um salto Mas o que que falta? A polia Vou pegar a polia Pra quem não sabe, gente Essa roupa de EMS É uma roupa de eletroestimulação de corpo inteiro O seu músculo contrai involuntariamente 3 mil vezes por minuto Na academia a gente faz o quê? 4 séries de 20 no máximo Aqui são 3 mil estímulos por minuto Por isso que 20 minutos É como se fosse 3, 4 horas na academia Eu não deixo de fazer A bunda fica muito mais dura Muito mais rápido No pó com a minha bunda Tem que ficar dura Não pode mexer nada Então o treino em EMS Me ajuda muito Não só no ganho de massa muscular Mais rápido Quanto no condicionamento Deixar tudo durinho Isso que a gente quer, né?